Vai virar mais, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Não dá por isso aí não Não, ele tem que subir, só precisa subir Ele tem que cair daquilo, virar Vai, agora ele vai ficar animado, vai Já era Já era Ele que já tava bom, parça Se fodeu Se fodeu